A Zev 4 hoje, já boas movimentações na positividade então do petróleo, sim, já vamos começando esse vídeo mostrando para vocês aqui a parte do branch também ter uma elevação que também já influenciou algumas empresas nacionais aqui na parte da exploração, no caso também aqui a Petro 4 na abertura do mercado R$ 37,85, fechamento do mercado com R$ 39,50. Então já vemos aí movimentação interessante que nos interessa, estamos aqui estudando a Zev Travassos, a Zev 3 e a Zev 4 e aí claro o braço da exploração do petróleo junto ali a nossa empresa que muitos aí estão falando que é a nova petroleira do mercado, será que já pode estar aí então vendo uma boa valorização logo mais aí nas suas explorações? Então são vários pontos a serem detalhados nesse vídeo, claro se você é novo aqui no canal Ações Moedas já faça um convite, aproveite, já se inscreva no canal, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro já deixe seu like motivando o canal com o amigo aqui Valdinar que logo abaixo aqui ó já deixou o like recebeu o coraçãozinho roxo aqui então e ele complementa aqui nos comentários logo logo nossa princesinha vai fazer uma viagem, estamos na expectativa né? o amigo Ademir também mandando boa noite a todos os amigos, o amigo Vitor também já participando aqui nos comentários, estamos ansiosos para um up aqui na Zev então, tem muito tempo né? que acompanha o ativo e espero que ele ganhe valor para impulsionarmos nossos investimentos, um grande abraço, um grande abraço também para o amigo Vitor então já começando esse vídeo focado nessas informações aqui do Intraday que estamos trazendo para você rapidamente a respeito aqui da movimentação de a Zev Travassos né? já é legal comentar com os amigos então, a nosso Ibovespa, veio novo movimento aqui ó, comprador hoje 136.888 pontos, refletindo também com a alta também da Petrobras né? mais 0.94, tivemos também a mercado internacional focado aqui a S&P 500 menos 0,32% então, é legal que possa também estar refletindo a parte do dólar, só que não, estamos observando aqui, movimentação também ligeira alta saiu de R$ 5,49 que falamos para os amigos na sexta-feira e hoje então, segunda-feira R$ 5,50 então, já pegando aqui outros pontos interessantes como falo vocês, no caso aqui do ativo a Zev 4 mostra para nós o gráfico com uma certa resistência na faixa aqui de R$ 1,42 já falei para vocês em vídeos anteriores outros pontos interessantes, se você ainda não viu aproveite ó pegue nossa playlist e muita informação, a Zev 4 investidor, atenção ó, a volatilidade então do ativo aqui boas informações que colhemos nesse vídeo né? e claro, aqui você já tem uma atualização hoje também em alguns pontos focados na parte dos shorts né? o público aí, vendedor do ativo que você vê comigo aqui ó, num curto prazo observamos aqui na sexta-feira o ativo estava na quinta-feira, movimentação compradora, deixou para o avião superior e na sexta-feira já veio complementando esse movimento, fez a movimentação de abertura em R$ 1,49 fechamento em R$ 1,44 hoje, segunda-feira com essa volatilidade do mercado, tivemos aí mais pressão vendedora e claro, no final do dia aí o pessoal aqui forçou o ativo a R$ 1,38 você vê uma melhoria, uma recompra né? fechando no Win 42 mesmo assim, como falo a vocês, essa faixa de preço aqui essa parte de memória né? observando desde movimentos anteriores né? você observa com a gente aqui ó, já vem numa briga intensa já faz um bom tempinho né? estamos de olho, como falo a vocês, na parte focada nesse fundinho anterior aqui que ainda né? vamos aqui já observando com os amigos aqui se pode ou não ser testado logo mais aqui é um ponto interessante aqui para que a gente possa não perder o foco junto ao ativo né? aproveite, como falo a vocês se você tem alguma informação nova que não for citado nesse vídeo já coloque nos comentários também para que todos os amigos possam estar de olho trocando sempre boas ideias a respeito então dos seus investimentos buscando claro, potencializar o seu capital senão estaríamos junto ali a renda fixa né? mas como sabemos, renda variável tem os seus riscos e aí então é legal que a gente possa estar já antes de comprar qualquer ativo estar tomando todas as nosso checklist preenchido né? para que depois que você está no ativo você saiba como estar aí levando né? observando o seu risco retorno aqui focado para os amigos também buscando novas informações no mercado informação de três dias atrás aqui que surgiu focado aqui na cotação de AZV Travassos junto ao site aqui Money Times estamos vendo outro também aqui mas aqui nos chamou um pouco mais a atenção que vem mostrando para nós a movimentação então muitos amigos aí ficam de olho né? observação que a variação deste ano de AZV Travassos a menos 25,65% de correção no caso né? claro que a variação dos 12 meses no caso aqui já é uma amplitude de 51,54% então é um ponto bem interessante para que a gente possa estar aí havendo né? essa movimentação no caso responsável de 25% de correção sendo apenas esses oito meses do ano de 2024 então estamos aí focados de olho agora como falo a vocês última semana de pregão para o fechamento do mês de agosto já estaremos abrindo os trabalhos logo mais na semana que vem na segunda-feira focada no mês de setembro que nada mais é o mês então de fechamento também do terceiro trimestre de 2024 então esse é um ponto bem interessante mas claro estamos aí de olho na empresa na parte que ela sempre gosta de soltar na mídia né? as suas novas possibilidades junto ali a parte de parcerias no caso que vieram aí fazendo volatilidade anterior no mercado né? e agora então estamos de olho nesta movimentação que possa surgir novamente essas informações e trazerem para nós aqui algo mais interessante na parte do gráfico você vê ele está muito vamos dizer assim bagunçado né amigos? entra informação ele vai acabou o poder da informação ele vem corrigindo então fica para nós aí expectativas no caso aqui informações recentes né? que vieram anteriormente aí na parte das parcerias e agora estamos aí já no movimento se pegarmos aqui para termos uma movimentação aqui no começo da correção você já acompanha comigo aqui já temos 28 candles aqui então já praticamente aí um mês claro tirando aí temos o sábado e domingo né? se não passaremos direto praticamente dois meses né? de volatilidade já no ativo né? já indo para dois meses e aí você só vê parte corretiva né? então ponto bem interessante que aí já busca outra importante informação focada ali nos shorts que já vamos pegando aqui para os amigos movimentação então como falei para vocês no curto prazo ali de percentual de ações alugadas pegando na sexta-feira você observa como tivemos um pico aqui também de máximas né? que aconteceu aqui no dia 21 de agosto de 6,78% mas na sexta-feira dia 23 de agosto teve uma leve correção veio para 6,14% a porcentagem né? de shorts pressionando aqui a cotação de Azeve 4 então são vários pontos detalhados que gostamos de passar para vocês rapidamente né? a respeito da movimentação do ativo muitos amigos perguntando aí na expectativa como vocês observaram na parte dos comentários também sobre essas novas possibilidades chegando ao final do ano o Rally então a expectativa para que esse ano possa sim ter alguma movimentação interessante em alguns ativos né? Smart Money setembro também como falo para vocês aqui interessante que já é o fechamento terceiro trimestre de 2024 mas também já tem uma probabilidade muito alta do arrefecimento dos juros junto ao FED então o Smart Money vai estar saindo aí pelo mundo em busca de bolsas emergentes que possam estar mostrando boas propostas interessantes né? para estar investindo só que aqui estamos de olho também na nossa inflação que vem alta ainda então talvez pode estar segurando essa parte de um arrefecimento para nós aqui da Selic então se for mantida aí o mercado também fica um pouco com o pé atrás vamos dizer assim na expectativa né? de melhores oportunidades também buscando fora do mercado também alguma small cap alguma outra empresa também que o pessoal possa estar investindo e aí também buscando melhores oportunidades para potencializar os seus rendimentos né? do seu capital então como falo para vocês amigos é um vídeo bem rápido focado junto a ZV Travassos a ZV3 e a ZV4 hoje né? para que você possa então ter esse resumão com todas essas informações aqui atualizações também na parte dos shorts obrigado pela parceria de vocês até mais e aí Vamos lá.